Na hora que eu estava gravando, eu queria que você visse o que aconteceu Tem coisa que não tem como explicar, só mesmo vivê-las Bom, hoje de manhã cedo, eu fui gravar um vídeo aqui pra galera E nesse vídeo eu falava a respeito de amor Eu falava que uma mãe amava o seu filho acima de tudo E que eu vi uma reportagem na televisão E que essa reportagem mostrava o filho dela preso e ela chorando querendo que o filho dela fosse sozinho É um exemplo galera, que olha só pra você ver A mãe dele não vê o que ele causou, o problema que ele fez, quem ele matou, o que ele fez É porque o amor é cego, ela quer que o filho dela fique livre porque ela ama Tudo bem, cometeu um crime? Cometeu Mas a gente tá falando aqui não do crime, estamos falando aqui do amor que a mãe sente pelo filho E que tem gente que não tem mãe, quem é que ama ele? Deus, é Deus que ama quem não tem mãe, é Deus que ama quem tem mãe É Deus que ama todo mundo de uma forma inigualável É um amor que ninguém tem como explicar Eu tava falando isso no vídeo mais cedo, né, que eu fiz a gravação Só que aconteceu algo muito interessante na hora que eu tava gravando Eu queria que você vesse o que que aconteceu Bem na hora que eu tava gravando o vídeo, né, que eu tava explicando Deu um probleminha no áudio do meu telefone Deu um problema bem no áudio Que não deu pra mais ninguém ouvir mais nada E nesse momento, a cachorra que eu tenho aqui, ela chega e senta na frente Ela senta na frente da câmera, assim, ó Ela fica assim, ó Do lado, eu chego a arrepiar a hora que eu conto isso, ó Ela chega e senta Quando ela senta na frente, ela fica olhando pra mim Depois ela dá uma olhada pra câmera Como se ela estivesse entendendo tudo que eu estivesse falando Impressionante que ela nunca fez isso Nenhuma gravação que eu faço Então, ela chega e senta e fica olhando Parecendo que ela tá entendendo tudo que eu tô falando Então, eu queria que você veja esse vídeo agora E se você acha interessante O que que você acha Deixa aí nos comentários Se você gostar do vídeo Dá aquele like E se você não gostar, também é só dar o dislike Valeu? Galera que visita o canal Mix10 Você que não é inscrito, se inscreva no canal Se você já é inscrito Basta dar aquele like no vídeo Até o próximo vídeo Veja o vídeo até o final Eu vou colocar ele agora pra você Falou, galera A galera que visita o canal Mix10 aí, beleza? Tudo bem com você? Bom, esse vídeo aqui mesmo é só pra desejar pra vocês aí Uma ótima sexta-feira E pra dizer pra vocês que você é especial pra alguém Você nunca vai deixar de ser especial pra alguém Eu me lembro de uma reportagem que eu assisti uma vez Que o filho tava sendo preso, né? E a mãe dele tava lá na delegacia chorando E fingindo a polícia pra soltar ele E eu pensei assim Poxa, velho O filho dela cometeu um crime É justo que ele fique preso Então Ela lá chorando, 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 chorando Solta meu filho, solta meu filho Eu fui entender que Ela amava ele Apesar do que ele cometeu Ela ama ele Ela estava amando ele A partir do momento que ele estava passando por uma dificuldade Então saiba que A todo momento na sua vida Ainda que você pratique atos, né? Atos aí Que não venha a ser muito agradável Ou que você cometa pecado a ser de santo Tem alguém que se ama Beleza? Tem sempre alguém Esse alguém é Jesus Esse alguém é Deus Que sempre vai estar com você E sempre vai Não pode ser que não se apoie em Deus Mas sempre vai estar te perdiando Esperando você Em pratos abertos Galera Eu te vi Eu te vi Eu te vi Uma ótima Eu te vi Falou galera Eu te vi 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 Obrigado.